E agora vamos ao futebol, Campeonato Mineiro do Módulo 2. No fim de semana foi disputada a sexta rodada da competição, que teve a derrota do Boa fora de casa e a vitória do VEC em Varginha. Quem acompanhou as duas partidas foi o comentarista José Ladir Soares, que analisa o desempenho das equipes. Falando em Módulo 2, falando em futebol, principalmente o futebol daqui da cidade de Varginha, nós também tivemos o jogo do VEC, o Varginha Sport Club, que jogou ontem pela manhã no Estádio Melão, aqui na cidade de Varginha, contra a equipe do Aimorés de Ubar. O Varginha tentou, de todas as maneiras, na primeira etapa de jogo, furar o bloqueio do Aimorés, que veio com o intuito de buscar um ponto. Um ponto seria muito importante para a equipe de Ubar. Por quê? Porque quando você joga fora de casa, você tem que beliscar um pontinho. Ou você ganha três pontos, ou você pelo menos empate. E o Aimorés veio com esse intuito. Só que impressionou bastante também, atacou pouco o time do VEC. O Aimorés chegou muito pouco ali na linha de ataque da equipe do VEC. Segurou. Não. O Aimorés chegou quase que sem perigo nenhum ali contra o gol do Mafoá, goleiro da equipe do VEC. E não conseguiu. Primeiro tempo 0x0. Segundo tempo, as duas equipes fizeram as mudanças necessárias que os seus treinadores queriam que o time ficasse bem mais ofensivo. O VEC sempre apertando a defesa do Aimorés, sempre cortando. E não estava certo. O jogo já estava no finalzinho, no apagar das luzes. E aos 45 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do primeiro tempo, o Bruno, o Legrão, bateu uma falta. O goleirão rebateu essa bola. Aí veio o Léo Aquino. Léo Aquino agora que está se tornando Léo. E o artilheiro da equipe do VEC foi lá, aproveitou e tocou. Mas foi um gol com um chorado. A bola nem chegou a beijar as redes. Entrou depois da linha, passou e saiu de novo. Mas foi o suficiente para a equipe do Varginha fazer 3 pontos e subir 3 posições na tabela. O VEC chegou a 8 pontos ganho. Estava com 5, mas uma vitória 3 chegou a 8 pontos. E agora já está dentro do G6. Ganha das outras equipes porque o time do VEC tem um gol positivo no saldo de gols. E agora, nesta quarta-feira, o VEC vai a Ipatinga, lá no Ipatingão. Enfrentar a equipe do Ipatinga, que também venceu, hein? O Ipatinga também venceu. Vai ser um jogo muito duro, muito difícil. E tenha certeza de uma coisa. Se o VEC trazer um resultado positivo de Ipatinga, o VEC já vai brigar pelas primeiras posições do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Nós esperamos, nós aguardamos. O trabalho da equipe tem sido um trabalho muito bem feito. O treinador batalhando, os atletas se doando ao máximo. E é isso. É vontade, é força de vontade. E nós acreditamos tanto no VEC quanto no BOA. Além da derrota do BOA para o Nacional por 2 a 0 e da vitória do VEC sobre o Aimorés por 1 a 0, a rodada teve mais quatro partidas. Na sexta-feira, em Nova Lima, o Coimbra perdeu para o Ipatinga por 2 a 1. No sábado, em Betim, o time da casa venceu o Tupinambás por 1 a 0. Esse foi o mesmo resultado para a União Lusiense e Democrata em Santa Luzia e para Tupi e Uberaba em Uberaba. Com esses resultados, Betim e Tupi lideram com 11 pontos. O BOA Esporte caiu para o terceiro lugar com 10. Depois, seis times aparecem com 8 pontos. Tupinambás, VEC, Democrata, Nacional, Ipatinga e União Lusiense. O Coimbra é o décimo com 6. E a zona de rebaixamento tem Aimorés e Uberaba apenas com 5 pontos. Todos os jogos da próxima rodada serão disputados na quarta-feira. Às 7h30 da noite, o BOA recebe Uberaba no estádio municipal prefeito de Osomelo. E às 8h da noite, o VEC enfrenta o Ipatinga no Ipatingão. Devido aos horários simultâneos, a Rádio Melodia FM vai fazer uma jornada esportiva para a transmissão dos dois jogos, de acordo com a alternância das partidas, que tem apenas meia hora de diferença entre uma e outra. Então, vamos lá.